Estamos nesse tempo da quaresma, preparando para celebrar um grande acontecimento, que é a Páscoa. Jesus morreu, mas ressuscitou. Jesus morreu na cruz, a morte o engoliu, mas lá de dentro da morte ele destruiu a própria morte. Mistério pascal que ilumina todo o nosso caminhar cristão. Começou no batismo. Pelo batismo nós morremos com Cristo na cruz para o pecado amaldado. E ressurgimos com ele das águas do batismo para a vida que não tem fim. E este evangelho, esta proclamação da primeira leitura que nós ouvimos, nos fala de Abraão. Abraão foi o primeiro homem que a Bíblia nos apresenta que acreditou em Deus de verdade. Uma fé que era confiança em Deus. Será que a nossa fé é assim? Às vezes a gente diz, eu tenho fé, mas a fé não se traduz em confiança em Deus. A gente tem fé em Deus, mas confia na gente. E eu não vou dar jeito no mundo. Mas a nossa fé, ela tem que ser como a de Abraão. Uma confiança. Acreditar em Deus. Então, isso é a aliança. A aliança. Vocês veem o casal, quando se casa, entrega um ao outro aquela aliança, né? Símbolo da confiança, da fidelidade, da entrega da vida de um para com o outro. Então, Deus fez uma aliança com Abraão. Deus confiou em Abraão. Fez dele o pai de um grande povo. Mas Abraão também confiou em Deus, porque ele, Abraão, na época que Deus falou que iria ser pai de um grande povo, ele era casado com uma mulher que não podia ter filhos. E ele falou, bom, mas Deus falou, eu vou confiar, para Deus tudo é possível. E não é que futuramente aconteceu. E o Evangelho nos apresenta Jesus, que diz que é o filho de Deus, que Deus nos ama, que Deus quer estar próximo de nós. Mas aquele povo que ouvia ficou com tanta raiva. Com o que ele pensa que ele é? Filho de Deus? Ele é igual nós, pobre, nasceu pobre aí, agora ele acha. Mas eles não acreditavam nos caminhos de Deus, no que Jesus falava, queriam matar, queriam acabar com ele. Rejeitaram Jesus, porque o coração deles estava duro. Não tinham confiança. Mesmo vendo os milagres que Jesus fazia, não tiveram confiança, não aceitaram essa aliança. Então nós vemos esse drama da rejeição do Evangelho. Algo muito presente no mundo hoje, toda época. Então quem aceita Jesus, vai fazer o que a palavra dele diz. Ele diz, quem faz aliança comigo, quem me aceita, quem me ama, ouve e pratica a minha palavra. Então o sinal de que nós aceitamos Jesus é praticar o que ele mandou. O que ele mandou? Amar o próximo, fazer o bem. É o que nós estamos fazendo, né? Aqui, se ama o próximo, se faz o bem, agora essas crianças, ensinam, lutam, batalham, trabalham, para ensinar coisas boas. Então nós estamos ouvindo e praticando a palavra do Senhor. Ouviu o que Jesus diz, não há maior amor que dar a vida pelos irmãos. Não é dar a vida, sim, de uma vez, mas no esforço diário de ajudar o próximo, fazer o bem. Vocês também que trabalham aqui, vocês têm um ganha bom, mas ao mesmo tempo têm uma oportunidade de fazer uma coisa boa, né? Porque a vida do ser humano é uma vida na qual ele quer se realizar e o homem, o ser humano, se realiza fazendo o bem. A gente vê muita maldade, mas as pessoas que fazem o mal, no fundo, no fundo, elas não queriam estar naquela situação. É uma fraqueza, a pessoa escorrega e cai no mundo da maldade, foi um sapo saindo. Ou a pessoa quer pegar um atalho, né? Ah, em pouco tempo eu fico rico se eu for fazer maldade por aí, mas não fica feliz. O que dá felicidade é aceitar a palavra de Jesus, acreditar no que Ele fala e fazer o que Ele nos ordena. Mesmo que o caminho seja estreito, né? Jesus diz certa vez, o caminho que leva à salvação, ele é estreito, mas leva ao paraíso. E a porta do céu é estreita. Hoje parece que a porta do céu ficou tão grande que passa tudo. Mas não, não reformou ainda a porta do céu. Ela é estreita no sentido de que Deus não vai obrigar você a se salvar. Por que a gente tem que fazer esforço, fazer o bem? É o modo de nós aceitarmos a palavra de Jesus. Você se esforçar por fazer o bem. Porque é difícil. Nós temos uma tendência muito maior de fazer o mal. É fácil fazer o mal. Cair no caminho do mal, da maldade, é fácil. Não precisa nem fazer esforço, você já vai assim. Né? Mas o bem custa. Porque nós temos que vencer nós segundo isso. Então vamos aceitar Jesus. Nós estamos aqui porque aceitamos Jesus. Porque fazemos o que Ele nos pede. Ouvimos a sua palavra e agora vamos recebê-lo na Eucaristia. A palavra que se faz pão. Peço a Deus que abençoe as irmãs, cada uma no seu esforço, né? Na sua vocação. E vocês que colaboram aqui nessa casa, na creche, na acolhida de tantas crianças. As crianças nunca vão esquecer do bem que elas recebem aqui. Nunca. Pode fazer 90 anos, vai ficar gravado na mente, no coração, aqueles gestos de vontade, de ajuda, de amor, de acolhida, né? Não é a dor que muitas delas nem querem voltar para casa. Querem ficar o dia inteiro aqui perto de vocês. Porque sentem a bondade, o amor, a acolhida. Então vamos dar graças a Deus por tudo isto. E pedir a força de perseverar. Que ninguém desanime. Porque quem que é o fiador de tudo isso que fazemos? É Jesus. Ele que mandou fazer o bem. Então estamos fazendo por causa dele. Então ele está comprometido a fazer dar frutos aquilo que em seu nome nós fazemos. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.